O facto de nos brindarem com a vossa amizade, com a vossa presença, com a vossa arte e, naturalmente, sempre que eu sei e sabemos que iremos contar convosco no futuro. É, de facto, um evento que a mim me diz muito, é muito caro, por todas estas razões, pela arte em si, por tudo isto que ela representa, aquilo que acabamos de ouvir, algumas coisas que não ouvimos, apesar de estar aqui, por exemplo, a área da música, representada pelo Vasco, mas, essencialmente, pela pintura, pela escultura e que são aqueles que, maioritariamente, marcam a presença no Entre Artes. Agradecemos a todos e desejamos a maior saúde e felicidades para o futuro e, se nos quisermos, nos perguntar dia-a-dia e alguns, aqui a um ano, o que eles quiserem. Antes de passar pela nossa olheadora, são duas coisas. Há ali um pequeno inquérito, que será o nome de assinar, que pedi a quem não preencheu, dos participantes, que o fizessem, por favor. E pedi-a-dia também, se assim entendesse, que um dos participantes, se quiser, vir aqui e dizer aquilo que vai na aula. Não liguei. Quero ver? Se é um tariscado, já vai na aula. Pode ser um palha-bouca. Até o nome, liguei. Suzana, pronto, tudo bem. Boa tarde a todos. Eu queria apenas dar o meu testemunho, desde sempre que estive ligada às artes, desde toda a vida, a outro tipo de artes, o meu elemento em teatro, e da pintura sou amadora, que é aquilo que realmente me traz ao entrar. Sou amadora, faço com gosto, a pintura ao vivo é para mim, enfim, uma dádiva, porque temos que pôr em poucas horas para uma tela aquilo que sentimos, no momento. Então, acho que é gratificante para todos nós podermos ter essa oportunidade no evento nesta dimensão. E é uma dimensão proporcionada pela Câmara Municipal, pelas pessoas que a representam, e que realmente, eu peço uma salva de palmas para eles que estão aqui presentes, sobretudo estas duas pessoas, que são realmente incríveis, nesta organização, eu estava ali a preencher o inquérito e não sabia que havia que fosse muito bom, porque é quase tudo muito bom. E está convido. Obrigado, senhora. Senhora Beleza. Boa tarde, obrigada pela vossa presença. Ao contrário do que eu costumo fazer na minha vida e nos meus outros serviços como vereadora, normalmente eu faço sempre um grande balanço das coisas que vou fazendo e faço-lhe normalmente no final do ano, que nós todos fazemos na nossa vida, quando comemos as passas e olhamos para trás e desejamos o futuro. Relativamente ao trabalho da galeria, é nesta altura que eu faço. Acho que a galeria não faz um janeiro, dezembro, faz um julho, julho. E, portanto, é sempre nesta altura que eu tento olhar para trás e perceber o percurso que este espaço foi fazendo e de que forma nós conseguimos lhe dar vida e lhe dar alma. Estamos aqui a falar um bocadinho que o Entre Artes tinha que terminar com esta exposição porque nós andamos este ano no Parque de La Salette, mas os artistas em si estão junto com a sua tela, não têm a oportunidade de poder com calma ver os trabalhos dos seus colegas. E mesmo nós, público, que vamos passando, umas vezes a tela está a meio, outras vezes há muitas coisas a dispersar-nos no parque que nos faz distrair e estas paredes brancas e nuas focam-nos mais na tela. E, portanto, este evento do Entre Artes ficaria muito aquém se nós não nos colocássemos aqui neste espaço para todos, de uma forma mais tranquila, já focados numa outra coisa, pudéssemos usufruir da arte que foi feita no Entre Artes este ano. Espero, o Mota já falou, olhar para trás e para este ano, como todos sabemos, foi um ano muito atípico e muito atípico, essencialmente para as coisas da cultura, este espaço esteve na sua maioria dos meses fechado. E, por isso, há muito pouco balanço, simplesmente dizer-vos que, ainda bem, que as coisas melhoraram um pouquinho, pudemos, em Maio, juntar-nos e hoje ainda estarmos aqui para usufruir. Por isso, é uma sensação boa que tenho a estar aqui hoje, embora com a sensação que ficámos muito tempo fechados e privados destes momentos e destes momentos de criatividade vossa. Também, depois, eu não posso deixar de fazer também um balanço pessoal, porque vocês sabem que os mandatos autárquicos são de 4 anos, portanto, estamos a encerrar este mandato e eu tenho muita essa noção que, quando nós vamos a eleições, nós estamos a ser eleitos para 4 anos e temos de ter a humildade de perceber isso, porque não sabemos qual vai ser a vontade do povo nas próximas eleições e, portanto, este é o meu momento de fim de mandato, independentemente do que possa acontecer em serem de outubro, este é o meu momento e eu só tenho a agradecer-vos. Não tinha esta rotina de vir à Galilhia, aos sábados, tenho que o reconhecer, não tinha, não era uma rotina da minha vida. E ganhei-a, inicialmente, por imposição do cargo que eu ocupo, na fase final, já por gosto pessoal. Portanto, acho que, apesar de tudo, independentemente do cargo que eu possa ocupar ou não no futuro, esta rotina eu gostava de a manter na minha vida, porque gostei imenso de vir cá todos os sábados iniciais do mês. Depois, agradecer-vos. É óbvio que o Carlos tem convosco uma relação mais próxima e mais pessoal, porque acerta convosco os dias e esses pormenores de cada evento, de cada exposição. E eu vou fazendo este contacto quase só no dia da exposição ou em um ou outro momento que a gente se encontre, mas queria-vos agradecer pessoalmente o carinho e o caráter afável com que me acolheram, com que me receberam e, portanto, dizer-vos que foi um gosto conhecer-vos e estou-vos eternamente agradecida por me terem recebido da maneira que receberam. Portanto, também queria deixar aqui o meu agradecimento. Devo-vos também o meu agradecimento à Academia de Música, que foi, sem dúvida, à nossa companhia parceira ao longo destes sábados. Eu acho que agradecer ao Vasco o seu talento e o que o Vasco aqui tem é parte do talento, mas parte também do trabalho que os seus professores e a Academia vai fazendo. Por isso, acho que há várias coisas com as quais nós nos podemos orgulhar, em verdade, mas eu espero que todos nós, os oligarantes, sintam-se orgulhosos por ter no seu espaço, no seu conselho, um espaço onde se aprende música, boa música e pode ser um potencial para talentos no futuro e para carreiras musicais dos seus filhos, dos seus netos. Por isso, queria agradecer muito pela vossa disponibilidade sempre total, por estarem aqui connosco e por nos terem dado bons momentos musicais. Pronto, falta dizer só muito obrigada, boas férias, espero que as coisas corram com alguma tranquilidade, que acho que já bem merecemos. E pronto, estamos vendo pelas galerias fora, pelos concertos fora, por todos nós que gostamos de cultura e que com certeza nos vamos cruzar e muitos outros momentos. Muito obrigada e usufruo-vos da vossa exposição. O conservador disse, é momento de usufruir-vos do espaço e daquilo que vocês nos trouxeram. Muito obrigado. Obrigado.